Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D, a Pantera enfrenta o Vitória, time da capital capixaba no Mamudão, na segunda-feira, dia 3 de julho, às 8h30 da noite. Na tarde de hoje, a equipe treinou forte para desbancar o visitante que bateu os mineiros pelo placar de 3x1 no estádio Salvador Costa. O jogo foi realizado no fim do mês de maio. Jogando em casa, o Democrata conta com o atacante Goldson, pé quente, que entrou na última partida e fez o primeiro gol com a camisa alvinegra. Debaixo de forte sol, o treinador Paulo César Chardong comandou o treino com bola e vai com força total para o próximo confronto. Quem sabe numa vitória dentro de casa e uma combinação de resultados, o time pula para a segunda posição na tabela do Grupo 6, hein? O Democrata vem de Vitória fora de casa, em cima do Real Noroeste, no Vira-Virou de 2x1 sobre a equipe da cidade de Águia Branca. O time do Vitória vem de empate em 0x0 contra o Atletique, em São João del Rey. O campo da rua Oswaldo Cruz está localizado no bairro Esplanada e hoje abriu a venda de ingressos nas bilheterias do estádio. Cadeira custa R$ 100, arquibancada de cimento R$ 50 e a meia R$ 25, a metálica R$ 40, a meia R$ 20 e a geral R$ 20, meia custando R$ 10.